E ai, seus comprons mimos pra dar nada com dinheiro de ronda, suave moleque. Meu nome é Guilherme13, madafucka, e vai começar um react boladão, trazendo aí MD Chef, mimos, participação, BIM. Ai, ai, ai. Quero só ver essa daqui, o videoclipão parece que tá, mano, sinistro. Cê é doido, os caras já tinham divulgado já. E vamos conferir como é que tá essa pedrada aqui agora. Então já deixando o alto aí para a sincronia primordial, salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3, e tom. Yeah, é, é, ai. Baby Chef, Chef da ZB, é assim ó, off Lee Sound. Yeah. Lanço um perfuminho novo, ele tem tons de baunilha. Yeah, yeah. Faço na loja da Gucci, trago mimos pra minha filha. Não tenho uma DH em casa, tenho uma destilaria. Splash. Investindo na minha danada, ela fica que nem mulher maravilha. Faço umas rimas com a minha baby no colo. Que bitch, hein. Esperando a logística pra saber qual vou de qual. Cê ligou? Não tem tempo. Baby Chef é um homem de negócios. Sou mano importante. A luxúria não altera meu foco. Eu sempre faço, cê ligou? Na época eu tô famoso agora. Mas eu aproveitar que eu acabei de chegar da Europa. Se me chamo de Orochupa. Onde eu abri a boca, o que fala primeiro é minha costura. Tudo que eu lanço de roupa agora no corpo é alta costura. Faço uma moção no murro onde o nome da rua é a rua da fortuna. Assim como só tem quem guarda, nem só acha, quem procura. Uma fita. Lanço um perfume novo, ele tem tons de baunilha. Faço na loja da Gucci, trago mimos pra minha filha. Não tenho uma DH em casa, tenho uma destilaria. Investindo na minha danada, ela fica que nem mulher maravilha. Lanço um perfume novo, ele tem tons de baunilha. Faço na loja da Gucci, trago mimos pra minha filha. Não tenho uma DH em casa, tenho uma destilaria. Investindo na minha danada, ela fica que nem mulher maravilha. Lanço um perfume novo, me te dá pra esse rosinha. Ela fala que eu sou gostoso, toca essas cargas todinha. Eu nunca, nunca quis ser famoso, pena seguir minha linha. Eu vivo empilhando bolos e bolos, minhas rimas parece farinha. Ensino a preços que serre de janeiro. Comércio na esquina loucão, morrendo pra chegar em primeiro. Desinei na peça moderna, testa minha força bélica. Agora o jovem é confeiteiro, bolos e bolos de cédula. Essa vadia não anda comigo, ela tem uma postura arrogante. Joguei detalhe todo no pescoço, meu vulgo com diamante. Os irmãos não fazem a nota, fazem fofoca, significante. Vai ficar de exemplo pra trofa, meu Jim da cambalhota. Ele gira bastante. Lanço um fuso do novo, lá eles olha que atira a fatinha. Ela já sabe o meu gosto, me chuca sonhando em ser miã. Eu lanço meu carro novo, na pista ele quase levita. Eu não sei de nada, amor, essas drogas não podem ser miã. Lanço um perfuminho novo, ele tem tons de balneira. Passo na loja da Gucci, trago mimos pra minha filha. Não tenho uma deaga em casa, tenho uma destilaria. Que foda ali, ó, o Jim falando sobre o bolo, vou pinteiro, me fazendo bolo mesmo, aí ó. Eu lanço um perfuminho novo, ele tem tons de balneira. Passo na loja da Gucci, trago mimos pra minha filha. Não tenho uma deaga em casa, tenho uma destilaria. Investindo na merda, não é bela filha, que nem mulher maravilha. Ela ficou igual mulher maravilha. Passou, pegou um perfume com o to de baunilha. Daquele jeito moleque é o bicho. Baby, chefe, chefe, dança, baby. Tô um tempo insumido, vou dar um rola com os filhotes. Vomitando em Chile, eu lanço o Gucci com o Lacancha. Ah, yeah. Caralho, cortou o freestyle ali, mas deu pra fazer uma rima, certo meu irmão? Caralho, vai falar o que desse trampo aí, mano? Que bagulho pesado, cê é louco, mano. Videoclipe sinistro, a imagem muito clean assim, ó. Deixa eu ver aqui só quem foi que dirigiu aqui, Xerri Rocha. Fatality, mano. Moleque é bom demais aí, salve também João Dutra, certo, mano? Ó, Josbi na produção executiva aí do MD Chef Miliana aí, desde de Ray Lacoste, eu acho, ou antes até, mano. Bravo, bravo demais aí, mano. O João Dutra não tá aqui, viu? Só tô dando esse salve aí pela saga filmes lá, firmeza. É isso mesmo, mano. Videoclipão sinistro. Gostei muito daquela imagem do Bin, ele fazendo as metáforas do Pro Sentido ali, sobre confeiteiro, fazendo bolos e bolos de cédulas e tal. E ali na hora com as meninas, ele tá realmente fazendo bolos, tá ligado, mano? Então tem toda essa jogada aí que eu achei muito doido, tá ligado? Esse refrão do MD Chef, mano, ficou muito chave, mano. Cê é doido, o bagulho é muito encaixado. E com esse timbre da voz dele, assim, bem mais grave, tá ligado? Você sabe aí qual que é o estilo do MD Chef, né, mano? Bravo demais. E eu gostei muito desse instrumental, o jeito que começou esse som também ficou muito doido. Porque o bagulho já começou na pancada já, e tem esse violino no instrumental. Puta que pariu. Que violino foi esse, meu irmão? Composição, produção, baia FP, mano. Ave Maria FP, que que isso, filho? Foda demais, mano. Pega a visão aqui desse começo aqui, que o bagulho já vem na pancada, filho. Poucas. É louco, se é de livre aí, bravo. É o senhor, é o senhor, é o senhor. Rossa um perfume novo, ele tem tos de baunilha. Da gout, tudo menos pra minha filha. Não tenho uma negra em casa, tenho uma destilaria. Que nem mulher, mano A luxúria não terá meu foco Gostei dessa frase aí dele também E ele fez um adlib ali, mano Sei lá, meio tipo, tá ligado Gostei muito desse som, assim Como ele ficou, achei da hora, mano MD Chef é monstro, pai Ai, o Eurochuco, certo? Olha o Eurochuco aí Muito brabo, mano E ele fala assim, ó Faça uma mansão no morro Onde a rua é a Rua Fortuna, mano Que isso, mano Que coincidência da vida, né, mano Você é a Rua Fortuna E ele ter esse negócio na vida dele De, pô, tá sempre ali esbanjando dinheiro, tá ligado Fazendo os perfumes caros As marcas, pá, os bagulho de ouro E Rua da Fortuna Eu achei muito doido esse lance aí também E depois do refrão ali do meio Vem um verso do Bim, mano Onde ele fala Tô empilhando bolos e bolos Minhas rimas parecem farinha Fazendo essa comparação aí De farinha e de bolo, tá ligado Não sei se tem o duplo sentido De farinha, farinha de pó mesmo Porque aí, pô, tá vendendo muito Tá mexendo muito com as pessoas É tipo isso, mais ou menos, tá ligado, mano Ou só o sentido mesmo do bolo ali, tá ligado De fazer um bolo Como se fosse um bolo comestível Não, mas é um bolo de notas Bolo de dinheiro Tem esse duplo sentido também, tá ligado E ele fala um pouco mais pra frente também Agora o jovem é confeiteiro Bolos e bolos de cédulas, tá ligado Então tem bolos de dinheiro Fazer bolos de dinheiro Mas ao mesmo tempo Bolo de dinheiro Igual tem aqui no videoclipe, mano Cê é louco, esse bolo de dinheiro ali Que ele tá fazendo ali na frente dele Tem um bolo formado de bolo Mais uma nota de cem, mano Cê é doido, que brisa E ele manda uma sequência aqui Pra finalizar o verso dele Que eu achei muito doido Pega a visão aqui, ó Perfeiteiro Bolos e bolos de cédula Ok Essa vadia não anda com a unha Ela tem uma postura arrogante Joguei detalhe todo no pescoço Meu vulgo com diamante Os irmãos não fazem a nota Fazem fofoca Significante Vai ficar de exemplo pra tropa Meu deem da cambalhota Ele tira bastante Ó, lá atrás um fruto do Nula Mas olha que ela tira a fotinha Ela já sai do meu gosto Me enxuga a sonhar no CMA Mentir Eu lanço meu carro no Na pista ele quase levita Eu não sei de nada, amor Essa draga não pode ser Ai, sério, doido Muito bravo E esse aqui Ele lançou tipo o flow do começo ali Na verdade é o flow do MD Chef, mano É o verso dele, né Lança um perfume novo Tá com um tom de baunilha Aí esse aqui ele fala Lança um fuzil novo Da minha A mesma parada E no início do verso do Bean também, mano Ele fala Lança um perfume novo Beat da Pussy Rosinha Tá ligado? A mesma pegada ali do MD Chef Ali é o verso dele É mais ou menos isso Só que com as coisas que o Bean Tá falando aí Direto dele mesmo Certo, mano? Muito sinistro Cê é louco Pesadíssimo Videoclipe brabo demais Salve aí, Xerri Rocha Cê é doido Mixagem do Dallas Masterização 2F O Flow Aulas demais, mano Esse beat aí Tá muito sinistro Esse violino aí Ficou Insano, mano Cabuloso mesmo Beat presença Imagina no show Certo, mano? Cê é doido Boladíssimo E é isso mesmo Firmeza, rapaziada Satisfação total aí Tá saindo esse react aqui Hoje aí Logo mais vai sair mais outros bagulho da hora também E é isso mesmo Vamos pra cima Conhecendo os sons aí Vendo essas pedradas aí Que os moleque tá lançando Firmeza, salve aí MD Chef Salve aí O jovem Daquele jeitão Máximo respeito aí Meus mano E é isso mesmo Firmeza Fica esse convite bolado aí Pra você ir dar aquele Confere que ele fortalece lá No são do MD Chef Mimos Participação do Bim, mano Trampou louco demais E é isso Firmeza Essas são as minhas considerações Se você curtiu Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra você não perder nenhuma novidade Seu moda foca Segue a gente aí Nas redes sociais aí Que o movimento Ele acontece Desce meu filho E vamos pra cima Que em breve Tem mais reacts Em breve tem mais análises Daquele jeitão Moleque doido É nóis